Uma mulher de 21 anos, ela foi resgatada pela polícia militar de uma situação de cárcere privado. Os militares chegaram até a vítima depois de uma denúncia anônima. Quem vai contar isso pra gente é o Roberto Tomás. Ô Tomás, cárcere privado, você vai falar sobre isso. Nico, esse caso aconteceu lá em Goiães porque os militares foram informados pela população do bairro, da rua ali mesmo, porque viram esse homem passando, arrastando a companheira dele de forma bruta. Então, os moradores viram aquela situação e por medo, receio também, que pudesse agravar, ocorrer coisa pior, começaram a ligar para a polícia avisando sobre a situação. Os militares foram até o endereço e ouviram a mulher chorando muito. Aí, pediram para que os moradores abrissem a porta. Segundo informações, ela disse que estava tudo bem com ela, mas os militares não aceitaram, não explicaram que houve a denúncia e que eles precisavam vê-la e ouvi-la presencialmente. Portanto, o marido disse que poderia abrir a porta. Essa mulher falou que estava de boa naquele momento, em que a porta estava fechada, mas, ó, abriu, Nico? Ela, ó, saiu correndo da casa e foi ao encontro dos militares. Os militares viram que um homem estava com uma arma e uma faca na mão e com essa faca ele ameaçava a mulher para que ela falasse que estava tudo bem. Então, foi tudo desarticulado, esse homem foi preso, o objeto apreendido e, segundo informações do boletim de ocorrência, foi instaurado lá cárcere privado por ter cerceado essa mulher de sair de casa. Nico? Meu Deus do céu! Isso em Goiães, né? Não é filme não, gente, é vida real. Meu pai é eterno. Obrigado, viu, Tomás, por sua informação.